O grupo de 13 agricultores da localidade de Cancelo, no município de São Domingos, estão há nove meses sem produzir devido a um problema no furo de água. Dizem ter já contactado a empresa Água de Rega sem resultado e estão desesperados porque perderam o sustento dos respectivos familiares. Um tubo roto é a origem do problema que tem imobilizado um furo de água na localidade de Cancelo, na freguesia de Nossa Senhora da Luz, no município de São Domingos. Um problema no furo de água PT06 tem impedido a produção agrícola de um grupo de 13 agricultores nos últimos nove meses. Os afetados pedem solução urgente à empresa ADR, Água de Rega, responsável pela gestão do referido furo de água. A gente não tem nove meses com aquele furo parado, com falta de água. O furo tem problema, eles bem fazem desmontagem de tubo de furo que tinha tubo frado. O tubo tinha calcário, base no furo, a água fica até assim. Depois eles trocam, eles põem outro tubo de novo, eles põem tudo, tubo, tudo. Acho que eles põem 30 metros, tubo, furo, acho que é 36 metros. Eles trocam tubo, a água fica até assim. Tem equipos que também gostam, até não conseguem essa equipa, também na uma hora está com polho. Quem tiver um compo, eles são incompetentes. Então tem uma equipe que está com polho, tudo com os adreiros funciona. E também a simbolização para fazer aquela limpeza, para ter aquele calcário que estava lá. Estão dando polho de tubo, para ver, eles vão com aquela cabeça de bomba, aquela bomba que está gire. Quando a bomba funciona, aquele tubo da ponta está bem fundo, agora começa a sair aquela água. A agricultura, nós pegamos tudo seco ali, nós amestimos mais. Põe o governo, põe o ministro da agricultura, põe tudo, põe o governo, põe o ministro da agricultura, põe tudo, põe o rubera de petaça ali, põe o furo. Até nem algo, nada. Nove meses, nove dias, nós estamos jobando ali. Nós estamos numa situação caótica e calamitosa. A única coisa que nós pedimos é para bem, para bem, nós estamos no situação. Nossos ruos ali não dependem totalmente do furo. Nós temos cerca de treze regadores, treze famílias. É que é treze, é que é treze e já está passando para a lastra. Põe o amigo está rego com o meu pai, eles já estão rego com o seu pai, outro já está dono, outro filho, o neto, tudo está rega. Mas a Aguarega tem conhecimento dos nossos problemas ali. Sempre que no bairro, que não põe os nossos problemas ali, eles fazem uma máquina caça. Tive uma conversa particular com o senhor da Aguarega e falei, mas que também compensa, eles vêm aqui para aquele furo, disse assim ali, para morrer água é pouco, mas que não ganha nada com nós. A reportagem da TCV tentou entrar em contato com a empresa ADR, mas tal não foi possível, pelo que aguardamos ter oportunamente um posicionamento dessa empresa. Nós de mesa que nós vivemos, nucleem nossa água!